O vereador Ronaldo Lopes criticou mais uma vez a possibilidade de redução no horário de atendimento das Zupinhas 24 horas. O parlamentar, no entanto, comemorou o fato da decisão ter sido adiada pela gestão municipal. Nós ganhamos uma batalha, mas não ganhamos a guerra ainda, porque a prefeitura que iria tirar, iria encerrar as urgências das Zupas 24 horas até o dia 30 do mês de abril, voltou atrás e deu mais 15 dias. Então, temos mais 15 dias de luta incansável para fazer com que a prefeitura do Recife possa se simbilizar com o povo do Recife e acabar de vez com essa ideia do fim das pequenas urgências das Zupinhas 24 horas. E aí eu já reforço bem isso, deixo bem claro que nós somos a favor das pequenas urgências das Zupinhas 24 horas durante a noite e durante a madrugada. Chegaram para mim e disseram, não vai se acabar urgência nenhuma, só vai relocar da noite e madrugada para o dia. E o povo não fica doente, o povo não precisa da urgência durante a noite e a madrugada, não? Isso é um direito, um direito do povo. E nós estamos aqui, não é para passar um pano por cima do problema não, é para juntos lutarmos para esses problemas serem vencidos.